132 do Regimento Interno, dispensa a vitória da reunião anterior, considero aprovada e subsido sua subscrição. A finalidade desta reunião, se destina a prestar matéria constante na pós-recer, eu vou ter votação de propósito desta comissão. Já entra direto aqui? A comissão de... Sr. Presidente da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convido aos membros a participarem no dia 6 de junho de 2018, às 10h30, no Plenarim, na reunião de audiência pública, debatiu o Decreto 47.383 de 2 de 3 de 2018, que estabelece normas de licenciamento ambiental, tipifica a classificação de infrações, as normas de proteção ao meio ambiente e os recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades. Deputado Greg Franco, aqui é o presidente. Segunda fase, discussão e votação de proposição dispensa para a exceção do plenário. O projeto de venda número 4.303 de 2017, o Número, em decadividade de publicação dos pequenos produtores rurais de assentamento, 26 de outubro, do Sérgio Municipal de Pompéu, é do Geraldo Pimenta. O relator da matéria, deputado Isauro Cavazes, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, em cerra a discussão e votação. O projeto de venda pelo processo nominal. Como vota o deputado Emílio Madeira? Vota sim. Deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Eu também voto sim. Decadividade também, o projeto 4.356 de 2017, o Número, em decadividade de publicação dos pequenos produtores rurais de Barreiro Grilo, conselho do município de Capelinha, do deputado Ivar Nogueira, o relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, projetos. Deputados, que eu aprovo, em cerra a discussão, em votação para o direito do processo nominal. Como vota o deputado Emílio Madeira? Vota favorável. Roberto Andrade. Sim, presidente. Eu também sim. Aprovado. Requerimento 10.834 de 2018, o Número, que requer que seja formulado voto com congratulações com os produtores de Queiro, região do Alto Paranaíba, pela classificação na etapa Araxá de 2018, para o 11º concurso estadual do Queiro de Terenal, a ser realizado no município de São Roque de Minas, dia 2 de 6 de 2018. Deputado Bosco, em votação do requerimento. Deputado, que eu aprovo. Eu recebo como se encontra. Aprovado. Requerimento 10.847 de 2018, o Número, que requer que seja formulado voto com congratulações e associações ruralistas do Alto Paranaíba, pelos 78 anos de sua atuação em Araxá. Deputado Bosco, em votação do requerimento. Deputado, que eu aprovo. Eu recebo como se encontra. Aprovado. Requerimento 10.878 de 2018, o Número, que eu vou passar ao presidente do deputado Emílio de Madeira, para que eu possa fazer o requerimento. O requerimento de minha autoria é que seja voto com congratulações ao senhor Zenaido Fonseca, engenheiro agrônomo e assistencialista da Emater em Arcos, pela criação do projeto Arca da Aliança Rural e Urbana Sustentável, Aros, que traz a valorização do Campo e do Quê de Minas Gerais por meio de atividades agropedagógicas, com alunos da rede pública de ensino e com as senhoras Irani, Muniz, Vião. Essas senhoras, não é, não, é senhor, porque esse Irani é homem, viu, gente? Com o senhor Irani, Muniz, Vião, extensionista, e Ângela Oliveira e Luciana Silva. Então, o senhor e duas senhoras, funcionários do setor administrativo do desenvolvimento do projeto, de minha autoria. Em votação, requerimento. Eu voto sim. Também voto sim. Sim, presidente. Aprovado, requerimento. Então, passo a terceira fala da guarda do dia e cumpriendo os recebimentos do senhor e votação de proposição. Requerimentos, aprovamento, requerimentos dos... Os requerimentos dos... Então, volta, presidente, deputado Emidinho Madeira, para que eu possa ver requerimentos de minha autoria e de outros deputados. Em votação, Raquel. Senhor presidente, senhor presidente, comissão de agropecuária e agroindústria da Assembleia. Esse requerimento aqui, ele é um pouco grande, então, vou falar, vou dizer o que é o requerimento, que, na realidade, é hoje as invasões que tem nas margens dos rios de APP, baseado num decreto do Código Florestal, mas que, ao mesmo tempo, existe, havia uma orientação, orientação não, laudos, da Advocacia Geral do Estado e também de entidades financiadas pela FAPMIG. Então, o requerimento nosso aqui, nós estamos pedindo providências para revisar integralmente esse decreto número 9.760. Acho que é o melhor vetor, porque aí vai tudo um caramba por sua vez, e também que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também as notas taquigráficas da audiência pública que nós fizemos aqui a respeito destas áreas que estão sendo ocupadas por esses movimentos. Também, da mesma forma, pedindo providências, pedindo a Câmara Federal também para que seja discutido também este problema que está acontecendo, principalmente nas margens do Rio São Francisco, e também uma audiência pública, também lá na Câmara Federal, com o mesmo objetivo também, e também que seja oficializada a Secretaria de Patrimônio da União quanto esses laudos que são fraudulentos e permitindo essas invasões nas áreas de preservação, e também que seja encaminhado a FAPMIG e a Unimontes, também pedindo informações a respeito também desses laudos e que está permitindo, e sim, inclusive, orientado por eles sobre essas invasões, e, da mesma forma, encaminhar para toda a imprensa escrita, falada e televisiva também, mostrando o que está acontecendo nessas invasões também. São esses os requerimentos. Em votação. Os deputados, que a prova permaneça como se encontra. aprovados os requerimentos. Muito obrigado, deputado Emílio Madeira. Então, já vamos agora para a parte final. Ah, esse é o da... Viu, Roberto? Inclusive, o... Roberto André, para que possa ver também. Requerimento, deputado Emílio Madeira, Antônio Carlos Arantes. Requer a essa comissão que seja realizada audiência pública para discutir e dar encaminhamento ao preço de combustíveis quais vêm impactando no setor rural de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados, que a própria mania, como estão aprovados, devolvo ao presidente, deputado Antônio Cardano. Deputado, deputado Alberto Andrade, para se fosse receber também, tem um requerimento a ser vindo? Então, poderia fazer oral e depois... Gostaria de apresentar um requerimento, presidente, em que seja enviado um voto de congratulação à direção da FAENG e de mais entidades co-organizadoras do segundo festival do queijo artesanal de leite cru, realizado essa semana em Belo Horizonte. Até nós tivemos um contato telefônico dizendo que a gente estava presente lá nesse evento. E só mesmo congratular com as entidades que promoveram esse evento e também gostaria que o deputado Antônio Cardano Arantes e Emidim fossem coautores desse requerimento. Muito obrigado, deputado. Em votação, requerimentos. Deputado, que a própria mania, como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a válvula da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado.